E aí, jovens, aqui é o Falao Tio Senho e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. E hoje estou aqui com o Sr. Lucas Araújo para me acompanhar hoje. Fala, galera. É isso aí, vem para o foot, rapaz. Vem para as gameplay top, que é aqui mesmo, entendeu? Gameplay top é aqui. Primeiro no espelho do ano. Primeiro, é. O Lucas está aqui e disse para a gente gravar um Kyurem Branco. Eu já gravei um Kyurem Branco uma vez, mas foi um tempinho atrás, uma lista do Semedo. E essa lista está um pouquinho mais rechonchuda. Inclusive, foi uma lista que o Lucas disse que jogaram um torneio lá na Europa. Ele acabou perdendo por uma lista dessa. Os caras fizeram um top alto dentro do torneio. O regional de Harrogate, foi isso? Isso, foi lá mesmo. E daí tinham três caras com esse deck. Acho que dois conseguiram passar para o Day 2. Assim, com fogo os caras passaram. É, porque eles abriram um 7-0, né? Tipo, abrir 7-0 num torneio é insano, cara. É muito absurdo. E daí, essa lista era bem boa. Ninguém estava esperando esse deck. O torneio tinha muito Blascephalo. E, nossa, contra Blascephalo é passeio. Entendi. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês hoje é que nós teremos o League Cup da Playground. Ele vai ser dia 19 de janeiro. A partir das 9 da manhã, as inscrições, a Copag deu uma baixada aí, né? No valor universal dos torneios. Mais R$40,00 o valor para a Master. R$20,00 de Unity Senior. E a premiação da Playground, ela é sempre diferenciada, né? Sempre foi, sempre será, galera. Então, o torneio te compensa você ir lá e jogar. Vai ser uma box de SM8 na premiação a cada 3 jogadores na Master. E uma box de SM8 a cada 6 jogadores na Júnior e Sênior. Às vezes, você vai ver que as lojas prometem uma box para cada 3 jogador. Mas, quando você vai ver, é box de coleções anteriores, tá? A Playground está prometendo um box da... Prometendo e vai cumprir, né? Box da coleção atual, SM8, para dar para você em janeiro. Para você ter mais informações desse torneio. Principalmente, se você for Júnior e Sênior, viu? Alô, papai e mamãe. Começa já a falar aí na cabeça para planejar para você ir nesse torneio, tá? Com certeza vai ser, tipo, o maior. Se não for, vai ser com certeza um dos maiores. Mas, tem tudo para ser o maior League Cup dessa temporada aí, lá na Playground. Então, faz uma forcinha para a gente fazer esse torneio bombar. Eu vou colocar o link para o evento do Facebook desse torneio na descrição desse vídeo. Para você poder ir lá e poder participar e tudo mais. Vai que não tem erro, cara. Na Playground, show de bola. Bom, Lucas. Esse daqui, cara. A gente tem o Marshadowzinho, né? Do T1, show de bola. O nosso atacante principal aqui é o Kyuren. Branco. Mas, a gente não quer começar com ele, né? Na verdade, a gente quer começar com Arceus. Mas, como só tem um, que é Prisma, a gente quer começar com o bicho de recul baixo ou zero. Que, no caso, pode ser a Feira Moça. Por quê? Porque o nosso DR, ele usa três energias para atacar. Então, é difícil. Se você for esperar três turnos para ligar essas energias no começo, o cara vai sair matando a gente. Então, com Arceus, a gente usa o ataque dele. Que, para quem não conhece, porque eu acho que é uma carta que não joga muito. Você só pode atacar se você tiver um Pokémon de planta, água e elétrico no banco. Que, no caso, é a Feira Moça, a Zebrinha e o Kyuren. E o ataque dele que diz. Se você tiver esses três Pokémons, vai dar 30 no oponente. E você pega três energias básicas no seu deck e liga no seu banco o jeito que você quiser. Certo. Você pode até ligar na frente, se não me engano. Mas a gente vai ligar no Kyuren. Especialmente, geralmente. E aí, o que o Kyuren faz? O deck é de água, mas tem energia de fogo. Por quê? Porque o segundo ataque, que é o que a gente vai tentar dar alvo, ele dá 80 por duas de água e uma branca. Mas ele diz que se a gente tiver uma energia de fogo ligada a ele, ele dá mais 80, ou seja, dá 160. E com Arceus, a gente consegue montar rápido esse Kyuren. E aí, como a gente não vai poder ficar tacando Arceus toda hora, o deck leva quatro Bastão do Desejo, que é pra você ligar no Kyuren, tacar no Kyuren. E quando morreu da frente, você já carrega o do banco e assim vira um loop. E sempre dando 160 com um bicho de um prize. Sim, é, dá um prêmio, né, tem um dano alto aí de três dígitos mais, né, que tipo, tá bem beirando aí os 200. Se a gente tem as faixas de escolha pra aumentar por 30 aqui, a gente não tem mais nada pra aumentar dano. Porém, como a gente não trabalha com nenhum GX, a gente, né, praticamente por obrigação aí, como não tem GX, a gente usa o Santuário da Punição. Mas aqui a gente foca bastante nessa estratégia, né, tanto que tem quatro na lista aí, imagino. É, porque geralmente, por exemplo, contra o Zoroark, você põe o Shrine, o cara já tira no turno dele, porque o Zoroark joga dois, três stage, ou mais um Blower. E aí, você põe dez. Aí você põe outro Shrine, você põe vinte. E daí o ataque do Kyuren por 190 com a Choice, tá matando o Zoroark. O Shrine não precisa ficar muitos turnos. Um turno e de volta já tá suficiente. Show de bola. Faz muito sentido. Além do Bastão de Desejo, a gente trabalha só com quatro energias de fogo, porque ela tá aqui pra dar esse pump, né, do Kyuren aí, pra bater 80 a mais de dano. Mas a gente tem um Fragmento Aquático, que no caso do Milagre aí, né, achando a energia de fogo do turno, pode fazer dois Fragmento Aquáticos e ainda monta um Kyuren na mão também, né, ainda tem essa possibilidade. Não é o ideal. Inclusive, tinha outro brasileiro no torneio, que tava de Blascephal, e ele enfrentou esse cara antes de mim. E daí ele saiu revoltado, porque o cara tinha três cartas na mão, ele deu a copete, a copete, energia de fogo. E aí, com a fenômena, assim, boom. Show, eu. Showzaço. Tinha. Esse é o Milagre. É, se tem, se tem vai, né. Uma coisa interessante que você falou pra mim, off, que ele tem uma cara... Geralmente, decks que tem menos cartas, que tem que explicar menos coisas, assim, ele acaba sendo mais fácil. Porque aqui, acabou. Porque, basicamente, a gente quer bater... O roteiro dele é muito simples. É bater desesperadamente no início com um Arceus Estreloprisma, custe o que custar. E fazer o ataque dele ser funcional. Ou seja, tem que ter os pokémons do tipo no banco. Vai ter que colocar a Feromosa, vai ter que colocar a Zebrinha, vai ter que colocar um Kyurem Branco. Colocou? Show. Bateu. O nosso atacante é exclusivamente o Kyurem Branco. A gente não tem muita necessidade de colocar energia em Zeb Strike, colocar energia em Marchedo. Não tem, é algo muito errado. Como esse, a gente não trabalha com energia unitária, né. Então, a gente não tem energia de grama, não tem condição nenhuma de fazer nada aqui. Então, é literalmente isso. É bater o de Arceus Estreloprisma e depois colocar o Kyurem Branco pra jogar. E, de preferência, o modo Deus seria dar seis Kyurem Branco de prêmio. No máximo cinco, né. Se não, porque a gente vai perder. E reaproveitar ele com a maca de resgate. E poder bater sempre com ele. Ele não vai pra muito longe o roteiro. E pra melhorar, a linha dele de suporte é ótima, né. Quatro Lilian, quatro Cynthia e quatro Guzman. Extremamente simples. Suporters que a gente tá muito acostumado. Carta de apoiador bem padrão pra ajudar o giro do deck aí. Essa lista lembra aquele Malamar que fez muito sucesso. Que era quatro Crowbikes, quatro Guzman, quatro Lilian. Sabe? Que uns Deoxezinhos que atacavam. E era super simples de jogar. E ganhou muita coisa. Essa carta aqui, ela é uma maca de resgate, né. Só que... É energia. De energia básica. Só que é a mesma coisa, na verdade. Se for três, volta três pro baralho. Se for uma, pega uma pra mão. Porque é uma carta meio... Que não usa tanto aí. Mas ela faz exatamente a mesma coisa que a maca de resgate pra energias básicas. Porque mesmo com os quatro bastões, você vai ver que no final do jogo a gente vai ter muita energia no descarte. Porque às vezes você liga a Choice e você já perdeu três energias. Ou às vezes o cara dá um ventilador e você já perdeu três energias. Sim. E aí essa carta é super útil. Principalmente as de fogo. Que você não consegue voltar com a capete. E daí o cara fala, ah, não tem mais fogo. Aí você dá isso. Eu sei que a Cynthia tá ainda muito cara, né. Ainda tá um preço bem exorbitante aí. Mas é uma carta que sai na sua Lua 9. Então tudo tende que a Cynthia vai dar uma baixada. Leve. A Lilian vem todo o deck inicial. Então é uma carta que nunca foi cara. É uma coisa muito legal desse deck. Eu gosto de trazer sempre que tem oportunidade um deck bom, competitivo e barato. Que é o caso desse deck. A Cynthia também vem no deck inicial. Vem no Garchomp. Vem duas. Vem. Mas é o único caso que você pega duas Cynthia's. E, bom, vamos supor que você não queira mais nenhuma carta. Você vai pagar aí. Eu não lembro o preço padrão de um deck inicial hoje em dia. Se tá 35 ou 40. Mas aí acaba que, pra você ter as quatro Cynthia's, é um valor um pouquinho mais exorbitantezinho. Assim, vamos dizer. Ah, entendi. Eu entendi o que você tá falando. As duas cartas mais caras são o Santuário da Punição e Cynthia. É mais pra tentar girar um deck competitivo pra baixo dos 200 reais. Esse deck é isso. Ele é abaixo dos 200 reais. Sim, nem se compara com o Manaiteus com esse preço. Exatamente. É um deck bem bom. Vamos ver. Vamos ver se ele te conquista. Às vezes é uma baita entrada pra você. Ou pra aquele amigo que você tá tentando convencer. Olá, amigo do seu amigo. Aí, que o seu amigo indicou esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. E tomara que você goste desse deck. Que esse deck seja um deck barato. Que você goste de jogar. Olha, eu jogaria um campeonato com esse deck. Um League Cup, assim, tranquilamente. Então, eu não digo que é um deck só que é barato. Ele é bom mesmo. Uhum. Bom, eu esqueci o nome dele aqui. O Rem Branco de Harrogate. Vamos ver se a gente faz isso. Manda bem aqui, né, Lucas? Lucas, Lucas, como foi o... Você tá... Como tá as pontuações aí no ranking? Tamo bem? Ah, a gente tá. Ah, o time Playground aí, por enquanto, o Gustavo tá em primeiro. Do ranking latino-americano. E eu tô em terceiro. Do latino-americano. Parou essa correria aí? De Europa, latino-america. Tá de boa agora? Não, é. Agora eu fixei no latino-americano. Mas aí ia ser uma coisa que ia acontecer. A galera que tava colocando pressão, eu tava nem aí. Entendi. E daí a gente jogou o regional de Harrogate, né? O Guto jogou, eu joguei também. Jogou o mesmo deck. Foi o Chaco. E a gente acabou no top 32, os dois. Sim. O deck era legal. Tinha bastante Blascephal, então era uma boa leitura, prometo. Só que acabou que ele sofre muito pro Judge. E não deu pra ir mais do que foi. Mas foi bom. Bom, começamos aqui com o inicial ideal, né? A gente deu o Mooliment, tudo bem. A gente tem um Piplup na frente. Ai, ai. E aí? Começamos bem. Ah, a gente vai... Provavelmente é deck de não xx. Então você pode dar essa Ultra Ball no Santuário. E na Energia de Água. Pera, deixa eu pensar. É, dá na Energia de Água. E vamos ver como tá o deck. O Arceus tá aí, que é muito importante. É, é meio punk, né? Jogar sem o Arceus, inclusive, se ele praizar. Quantos Kiorens tem no deck? Tem os... Dois. Dois. Os dois Prêmios. Bom, pode pegar o Arceus. Baixar no banco. Você pode... Tá, vamos lá. Pode voltar essa Energia pra mão e já liga no Arceus. Como é provavelmente o deck de não xx, a gente não vai ligar... A gente não vai ligar a Choice, a gente vai ligar Bastão. Então não tem problema em perder essa carta. Tá, você pode ligar o Bastão no Arceus mesmo. E dar essa Minha aí pra 7. Ó, top. Dá Ultra Ball nas duas de Água. Certo, tá quase indo, hein? Falta só a Zebrinha, né? Ah, pega um Kiorens, dá duas Aqua Pet. E dá o Marshadow. É daqui de estágio 2 o dele, então é legal dar o Marshadow no teu. É, pode ser que ele sofra bastante. Joga a Zika pro cara, né, velho? A gente tá meio que... Sei lá, é 4-4-4, né? É, velho? Tipo, vai vir uma... Sim, sim. Vai vir uma Synth aí, vai vir uma Lily, torcer, né? Se vier uma Nash Ball, já tá... Não veio nada. Mas a gente tá aqui, né? A gente já tá batendo 160 no próximo turno. Pode passar a Zika pra ele. Ele ficou meio triste, inclusive. Será que teremos outro básico aí? Temos um Vulpix ali. Ah, ele tem tudo. Será? É, tem Baliza. E assim, né? Foi um turno meio que... Pareceu que tava um turno meio quebrado, mas como eu vei, a Energia de Fogo tinha só 3 no deck. Tinha uma nos prêmios, né? O nosso prêmio é 2 Kiorens Branco, uma Energia de Fogo... Tinha outra coisa que eu vi que tava certeza, a Zebra, e os outros dois eu me perdi. A Zebra é grande. A Zebra é uma das duas bases que tava no deck. As duas bases tão no deck. O outro deve ser treino, né? Ah, o cara tinha... Olha lá. O cara tem tudo. É. Eu só não entendi porque ele não ligou a Energia na frente pra bater de Vulpix, mas sei lá. Às vezes eu não entendi, eu estou na mão. Pode ser? Tá, ele tem GX, o que é bom pra gente, então. O ideal era... É achar um estádio, né? O Kiorens, com 160 dele cruzão, um turno de estádio, leva uma Lady, né? Apesar de não estar tão usual assim. Você chegou a ver a carta do Surge? Aí, vê a Nash que você queria. E aí, agora mudou pra Arceus? Ou não? Porque tá tudo pronto já. Não, pode dar a Nash. A gente vai ter que dar de qualquer jeito. O Zebrinho ou o Kiorens? Eu pensei em pegar o Kiorens, só que a gente não bate de Arceus. É porque tem um problema. Provavelmente ele vai matar a gente no próximo turno. E a gente não tem mais nada pra continuar. Pega o Kiorens. Tá, liga... Peraí, peraí, peraí. Não liga ainda não. O que faz o primeiro ataque dele é 30. 30 e se tiver uma carta em jogo, descarta o estádio. Apenas. Eu pensei em não matar o Piplup. Porque aí é certeza que ele não ataca. Entende? E aí a gente ganha mais um turno. Que esse turno, no caso, seria um turno de energização. Faz assim, ó. Liga a energia de água no outro Kiore. Recua e bate 30. Vamos na calma. Porque se a gente for pra cima com tudo, ele mata a gente e a gente não vê de continuação. Certo. É isso aí, vai controlando mesmo. Ia puxar a conversa fiada aqui, perguntando se você viu aquela carta do Surge, o novo apoiador, pra só e lua 10. Ah, aqui você consegue usar 3 supporters? Isso. Você deixa usar 3, mas ela não é acumulativa, né? Se você usar um Surge, um Surge, um Surge, você não pode usar 6 supporters depois. Essa foi a primeira coisa que eu perguntei. Falei, será que eu posso usar outro? Pode. Não, pode usar, na verdade, né? Assim, como a resposta oficial é pode. Porém, agora você pode usar só mais um suporte. Ah, entendi. Então, ela é boa pra deck controle, né? Imagina um deck controle. Ah, absurdo, né? Pois é, totalmente. Mas sabe o que eu achei legal? Eu lembrei dela, porque eu toquei no assunto de falar que a Lely tá meio em desuso, né? Mas ele, ó, ganhamos um... Ó, você vai ligar a energia de fogo na frente. Uhum. Vai... Guzman no... Priplup. Calma, calma, calma. Isso, é mesmo. Priplup? Isso. Tá. Sobe a arreposar. Isso. Porque agora esse turno, com o turno que a gente ganhou, a gente já consegue atacar de novo no próximo, se ele matar a gente. A gente dá com a pet energia de fogo, entendeu? Sim. Aí, mata. Vai pra ti, moço, pega. Não, genial. Achei calmo, tranquilo, de boa, sossegada. Então, e aí, imagina, o da E-Controle você sempre tá perdendo. Então, você sempre vai poder usar o suporte novo, que é a condição que você tem que tá perdendo pra sair. Sim. E daí, o cara vai sempre poder usar a Lusamina e o suporte que ele busca na Lusamina. Ou dois, duas Pluméria. Ou dois Steven, né? Tipo assim, pra setup inicial, vamos supor. Não, mas o Steven seu turno acaba. Mas é, se você não ataca, né? Se for um controle que você não ataca. Não, mas você não tem como usar dois Steven, porque quando você usar o primeiro, acabou o turno. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Você usa como o último ali, mas você poderia usar. Ah, eu fui, inclusive, eu respondi isso. Pra alguém que me perguntou. Eu viajei mesmo. Exatamente, mas parece que... Será que o Metagross é um deck que vai virar? Se puder usar dois Steven, é um deck realidade? Com dois Steven, será que... Ainda mais que tem o Metagross em dia um turno? Bom, acho que é... Não, o Metagross não vira, não. Ele não achou a Haricain de Emporium. E aí, o cara só quer jogo fácil, né? Só quer jogo fácil. E também você deu aquela controlada. Foi muito boa aquela controlada sua que você deu naquele turno. Eu fiquei com um pouco de medo, mas pelo que aconteceu, foi bem tranquilo mesmo. Porque se o cara matava, pela aquela aquapet que a gente tinha na mão, foi... Foi bem bom a sua play. E que coroa? Porque só dá coroa, disse seu amigo Gustavo Ado. Ele sempre pede coroa, não. E só dá mulligan, mesmo com 15 básicos aqui. Mas sabe que quando a gente treina, tem uma regra especial, né? Pra quem começa. Qual? Quem compra a primeira. Comprou a primeira e já tá jogando. Ah, é? É. Não tem que jogar moeda, não tem que dar nada. Quem dá mulligan nunca começa. Entendi. Porque enquanto você tá dando mulligan, o cara já tá lá, fazendo o setup. Entendi. No treino, né? Já foi embora. Isso. Vai perder tempo? Que nada. Ó, começamos com o poderoso Marchedo. E essa mão aqui veio boa, hein, Lux? Aí quero ver. Nossa, tá igual outro jogo, hein? Tá top. Não, calma que dá. Olha só o treino pra salvar. Tá, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Usa a primeira neste. Ó, o Arceus tá aí, que é o mais importante. Uhum. Vê quantas energias tem. Todas. Ahn... Tá. Pode pegar uma zebrinha. É. Eu iria por esse caminho aí também, tava com... Liga uma energia de fogo na frente. Dá ultra ball. Pode confiar. Na energia de fogo. E deixa eu ver... Na copete. Eu tô confiando, eu tô tranquilaço. Pega o Arceus. Uhum. Tem uma coisa legal no Arceus também, que ele não pode ficar em condição especial. Que é a habilidade dele. Ele não toma efeito de ataque. Uhum. Então, ele não pode nem ficar preso na frente, nada assim. Pode passar. Ah, sim. No próximo turno, se a gente achar os dois básicos coloridos, uma energia, a gente tá batendo. Zoroark e Greninja. Desde quando saiu, queriam montar isso aí. Opa, esse menino aí eu não gravei ainda, né, cara? Esses novos Glaceums. Olha, essa daí, Greninja foi minha primeira aposta depois da rotação. Eu fiz uns três jogos, nunca mais. É, não é bem... Mas você jogou de Greninja no outro? Você jogou um pouco? Com o Greninja pequeno, os Break, os Turbo? Não, eu não jogava ainda nessa época. Quando ele saiu, né? E daí, depois sempre tinha alguns, mas eu nunca tinha os Greninja. Entendi. Ah, eu nunca joguei. Nunca, tipo, me esforcei pra ir atrás, e... Mas era um deck que sempre tava bom, né? Todo formado. Saia a coleção, entrava a coleção. Olha só. Tá. Faz a Zebra. Pode ligar a Choice no Air Seus. E da Zebra. Eu não sei se o online ainda tá com um bug da Zebra Strike. Qual que é o bug da Zebra Strike? Se você tiver sem irmão, você não pode usar a habilidade dela. Pode baixar o Santuário. Liga a energia de fogo no Air Seus. Não, não, recuando. A gente não pode atacar de qualquer jeito. Pode passar. Que é que se você tiver sem irmão, você não pode usar a habilidade da Zebra. É, sim, sim, tava. Inclusive, aconteceu comigo em uma gameplay, e eu fiquei meio assim. Aceitei, né, por estar no online, mas não é o rolê, né? Não, é o bug. Porque... Tem uma regra básica que sustenta qualquer discussão sobre isso, sobre esse assunto. Que é a... Você sempre tem mãos. Porque a sua mão, ela pode ser igual a zero. É, zero é um número, né? É, zero é um número. Então, você tem zero cartas na mão. Essa é a sua mão. É, então, aí... Me falaram... Que não tinham arrumado ainda, essa semana. Uhum. E daí eu tô... A gente tá pra mim, tem carta ali. Aí é triste, né? Porque a gente vai poder dar outra ball. Que imagina, se a gente dá outra ball, na carta que vem, a gente vai zerar a mão e ele não vai poder usar o... Sim, sim. Mas... Não tava bom, não, pra dar outra ball, né? Não, agora. Agora. Ah, entendi. Agora. Não, mas calma. Agora... Tomara que vem o básico. Vai vir o básico, né? Você quer arriscar? É outro bug do online. Baixa o Q. E dá a zebra. Ele escuta igual o celular, né? A gente vai... O celular é meio assustador, velho. Será que o Mark Zuckerberg comprou também? Ah, o Marshadow. Peraí. Baixa esse outro Q. Dá a maca pro Marshadow. E a gente não vai baixar a zebrinha, porque a gente quer baixar o de planta. Sim. Vamo lá, né? Rumo a... Flashball. Ah, veio a Synth. Tá, a gente não ligou a energia ainda, né? Não. Liga a energia de água e liga o bastão no mesmo. E agora dá Synth. Uma bolinha aí, vai. Mexe, ultra. Caramba. Cê tá... Cara, não veio, hein? Nem liga o outro bastão. É... Só passa. Cê não quer bater 60? Não pode bater. Tem que atacar. Ele não deixa. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Partiu? Partiu, passou. Que triste, hein? Pra mim, ele não dá pro efeito das energias. Não, ele nem ataca. É, na verdade, eu li isso, esqueci, tipo... Pra mim, era só o efeito das energias que a gente não ia fazer. Porque, pô, uma energia pra 30 pra uma carta prisma, tá ok, né? É, então. Custava nada, né? Poder dar os 30. Tipo, é ruim, não é bom. Nossa, se a gente tivesse atacado esse turn, né? E ela tá, ó... Os bichos dele tá tudo com os trintinha lá, tá tudo morrendo. Que tristeza. E perdemos 3 energias de fogo já, viu? Só tem mais uma. É, vai ter que dar a recuperação na... Na de fogo. Nossa, nossa. Ah, mas acontece. Mas ele não mata a gente muito tranquilo, né? Eu acho que... Torcer pra esse Arceus ficar na mesa aí, né? Ah, ele pode dar o GX. Ele vai baixar o Green Ninja e dar o GX na gente. É? Uhum. Mas o Arceus da frente tá com Bastão, não tá? Ah, não, tá com a Choice. Ah! Não, não tá com Bastão, não. Não, ele ligou. Ah, ele vai querer entender o que ele quer fazer. Ele vai bater na... Ele vai matar as Elixir. Sem dúvidas eu teria dado o GX... O... Habilidade na frente e o GX na frente. Porque aí já tirou o Arceus, né? A gente não tem energia na mesa. O cara foi comigo. Olha aí. Era a próxima. Vai dar... Ai, puta, a gente não tem mais o Elétrico. É, tem que achar a Zebrinha. Mas a Zebrinha você pode baixar na Nash aqui, sei lá. Tem 1 e 1 no deck. Dá 1. Dá a Nash, hein? Eu acho melhor pegar o de planta, por enquanto. Ok. Só porque ela tem o R$0. E a gente tem uma Copete na mão, sei lá. Vai aqui, né? Dá esse Bastão no outro Kyure. E a Lili... E a Lili... Pra 2. Que tristeza, hein? Pera, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Tá. Liga... Essa energia de água no Kyureen, que já tem uma energia. Pode recuar e bate com o Kyureen, 30. E descarta o estádio? Não, não descarta. Você é obrigado a descartar? É do oponente. Você não descarta o céu. Tá tudo pensado, né? Os caras... Eles falaram, pô, mas o Kyureen vai jogar com... Com Shrine. Aí o outro mogul deve ter falado assim, ah, então... Só descarta o do oponente. É. Eles têm dica, por exemplo, o Kyle Sucevich. Não sei se você conhece ele. Você conhece o Kyle? Não. Ele era dono de um dos maiores sites de Pokémon do CD, antigamente. O The Top Cut. O site não ia falar. Então, ele era o dono e tudo mais. Aí ele foi contratado pela Pokémon. Ele tinha um canal, mas o canal dele não era muito expressivo. Bem menos expressivo que o do Jaywitz e tudo mais. Mas ele foi chamado e tudo mais. Mas ele largou todas as atividades pra trabalhar na parte estratégica aí. Que por algum motivo eles acharam que ele era um cara muito plausível pra isso. E hoje ele toma decisões como essa daí que você pegou e falou de tipo, ah, vamos... Vamos ver... Vai deixar o estádio? Vai deixar o estádio. Ele é a única pessoa, fora os oito japoneses, que trabalham na Cratchers pra Pokémon TCG. Que ficam jogando Pokémon TCG o dia inteiro testando. Ver se as cartas tão bugadas, não tão. Se vai dar certo o efeito, se cabe, se encaixa, não encaixa. Ele é a única pessoa que eu conheço que trabalha na parte estratégica de Pokémon TCG. É o Caio Sutevich, vulgo Puka. Ele e esses oito carinhas são oito pessoas responsáveis pelo Pokémon TCG. Pra criar os efeitos e tudo mais. Entendi. Ah, eu sei que tem uma equipe que os caras, tipo, tentam mudar loop infinito, né? As coisas assim. Nossa, o cara viajou agora, hein? E às vezes eles têm também cartas meio que sem nome, sabe? Tipo, por exemplo, ah, tem uma carta aqui que vai voltar o Pokémon pra mão. Que carta que vai ser, entendeu? Ah, eu preciso de pôr um Pokémon que vai bater e energizar. Ah, entendi. Aí depois eles nomeiam, entendeu? Eles fazem só a parte estratégica e depois incorporam em uma carta. O tipo e tal, né? Isso. O que o formato tá precisando, então? Isso é bacana. Liga a energia de fogo na frente. É... Eu tava pensando em baixar esse outro Q-Ring, mas não sei. Pode baixar o outro Q-Ring. E dar a Lili pra três. Cara, é porque ele arriscou bem, né? Porque, pô, tinha três energias ali, velho. Será que o cara vai ter essa energia? E tinha. Pode matar, é. Isso é verdade. Eu acho que ele jogou com essa probabilidade. É, ele não foi tão, sabe, tipo, bobo assim. Eu pensei que ele ia tirar o stage. Não, mas matava, né? Já tava morrendo. Ele passou com 50. Tem uma jogada que ele pode fazer agora que pode quebrar a gente. Que é, tipo, subir qualquer coisa menos o Eevee. Evoluir o Glace, ou ligar a Double, dar com a Pet. Se ele tiver menos de água lá. E dar a Guzma. E matar esse bicho no banco. Que aí o bastão não ia funcionar. Sim. Mas, se ele não fizer isso, tá bom pra gente. Se a gente conseguir recuperar essas energias pro que o Urende traz. Tá levemente tranquilo, né? E a gente nem atacou o Jorceus, hein? É isso que eu queria pontuar aqui. Primeiro, quero ver se a gente vai se dar bem, né? Pra falar que, ó, o deck tá reagindo relativamente bem. É, eu acho que ele não foi por um caminho muito saudável aí, não. A não ser que ele tenha a Capet e a Nersuite. Que seja algo mais tranquilo de fazer do que subir um bicho do banco, né? É, pode crer. Mas, é... Mas ele tem que matar a gente no banco. Com o 30, sabe? Uhum. Tipo, ele puxa dois prêmios, mata, sei lá, o Arceus e o Kyurem. E acabou. Porque a gente não tem como manejar nunca mais. É, mas a do turno foi uma de água. Agora é um rolê muito grande. Acho que eu não sei se vai ter ataque esse turno, não. É. Esse deck dele tem muita coisa. Agora ele vai dar um Demolidor Wake, boladaço. Tô brincando. É possível, mas vai que, né? De repente o cara saca um Demolidor Wake, assim, tipo... Do além. A galera nem deve saber o que faz o Demolidor. Eu não sei o que faz o Demolidor, inclusive. Você descarta duas energias de água da mão e pega duas cartas do deck. Hum. Mas tem que ser duas de água. Impossível. E outras cartas de ele aí? Passou. Morreu, né? Passou morrendo. E aí? Não, ele não morre não. A gente tá sem o... A gente tá sem o Atchoice. Não, mas a gente mata a Lely pra não perder o turno, a viagem. Ah, não. Tem três Guzman na mão. Eu queria matar o Greninja, mas ele vai ficar por 10. Dá o Guzman na Lely. O Greninja vai ficar por 10. Dá o Guzman na Lely. Sobe. Recua. Vê o nosso descarte. Cara, gente. Tem uma energia de água. Só mata. Pra atmosfera. E o da hora do Cup, que você tinha falado da Playground, é que tipo, as boxes da coleção recente, né? Tipo, quando eu voltei pro Brasil, eu joguei uns Cups. E aí... É tudo da SM3. SM3 e SM2. Acho que era a SM3 que deram. Tipo, não tinha nada. A galera acho que é esperta. E a SM8 é muito boa. É tipo... Acho que é a melhor coleção que já lançaram da Sol e Luz. É muito boa mesmo. Ela é mesmo. Com muita carga boa. Tanto que mudou o formato. Não, mudou. E tem deck demais, né? Deus me lhe. Na verdade, o formato, ele tá... Ele tá de uma forma que ele consegue mudar, tipo, do lado A pro B. Sendo que o A, ele tem muitos decks. E o B tem muitos decks. Então, tipo assim, o lado B ganha do A. Então, a galera pega e começa a migrar pros outros decks que vão ganhar do A. Mas depois, a galera pega o lado Tire B do A e vai ganhar do outro lado do B. E aí, fica um Xão, assim, sabe? Girando o formato. É tipo... Eu sinto que os últimos torneios do formato, quando tiver próximo de sair Sol e Lua 9, se você pegar aqueles decks lá do comecinho que Sol e Lua 8 saiu, você sai passando o Rude, entendeu? Porque aqueles decks a galera não tá esperando mais, sabe? Sim, sim. E aí, vai dar certo. O formato, ele consegue ir e voltar, e voltar dentro de um próprio formato. Sem precisar sair carta nenhuma. De tantas opções que tem. E tipo, meu, tem muita carta boa. Vale muito a pena pra pegar tudo. A gente ganhou, né? Acabou. É, a gente ganhou. Ele embaralhou o bicho dele. A gente vai dar Guzman. Liga no que tem bastão. E não, tem muito deck. Tipo, o Q-Nin mesmo, ele é só o Lua 8. As outras cartas aqui são a maioria da outra coleção. Então, tipo, a gente tá jogando só porque... Porque saiu o Kyura. A Nine Tales é muito forte. Tipo... Só da Guzman, só no... No Glace. Tem umas cartas muito boas que não tão jogando. Tipo, zero a hora. Mano, a carta é muito boa. A habilidade é boa. O ataque é bom. O jiu-jitsu é bom. E não tá conseguindo, não tem espaço no meta. Tá tão forte que o meta ficou. Tá na Gala, nossa. Cara, tem uma cartinha ali, viu, de que... Não sei se você viu também o spoiler, é Starmy. É porque a carta que dá... Os últimos torneios que eu joguei na vida competitivo eram que Mega Manectric tava muito bem. E eu gostava muito de jogar aquele deck, sabe? Manectric Bats. Eu acho que também não é da sua época, porque se você não jogou Greninja, o Greninja era três coleções depois. E a Starmy faz exatamente a mesma coisa, sabe? É absurdo, cara. Eu gosto muito desses bichos que batem um pouquinho e energizam duas no banco pra montar monstrão. Prepara, monta monstrão. Mais ou menos o que a gente fez aqui, só que aqui tem que fazer um mini exode antes, né? E ela tem uns buffzinhos, né? Tem o suporte da Damist, que... Acho que seus ataques batem mais no turno. É, o... O estádio de Cerulia ajuda a Starmy. Tem o... É que tem o suporte também, que você pode ganhar uma energia, eu acho. Sim, sim. Não. É boa, mas... Caramba! Achei bom isso aqui. Só uma, Feromosa? Ou baixa pra não comprar? Como é que é? Só uma, só uma. É porque a gente tem que baixar o elétrico ainda e o arceus. Então... Sei lá, tô com medo de... De ficar sem... Será que é Buzz Garb? Ainda tá na moda? Cara, se for Buzz Garb, eu acho que a gente vai passar, mas é o carro mesmo. Entendi. Parece bom. Porque não aguenta. Entendi. Se bem que o Buzz Garb, ele joga um... Um Blower. Ele faz perto. É Buzz Garb. Ele joga um Blower. Então tem que ficar esperto no bastão. Às vezes, já põe agora, não? Pra ele já gastar. É, não. Sim. Se for, eu quero dizer, pode pôr só um. Baixa aí. Pode dar energia de... Não, pera. Não dá, não. Você confia que a gente vai comprar o arceus e tudo? Eu confio. Eu não confio, mas vamos lá. Ah, tem que confiar. A gente comprou. Tu, 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 tu. Tá. Dá ultra ball. Não. No Kyurin e na ultra ball. Não, mas a gente roubou muito, né? Caramba. Aí eu não tá no deck. É verdade. E na hora que dá tudo, caramba, todas as energias estão no deck roubadas. Ele não ligou a beast, não, né? Não, ele ligou a unit, colorida. Sorvetinho. Ou de napolitano. Napolitano? É. É, essa daí é tutti frutti. Isso. Recua. Trintinho de leve, vai. Todas no Kyurin em branco? Você confia? Isso. Duas de água e uma de fogo. Conseguiu, né? De água ainda no Arceus, que já deixou uma copete. A galera que não acreditou que esse Arceus atacava, ataca, gente. Tem que ter fé. Não pode perder a fé. Uma hora ia acontecer. Aconteceu no T1 ainda. Você que não acreditou que aconteceria no T1? O Prisma pro deck do Re-Lord não ataca? Vê aí. Essa Lilia aqui também roubada. Olha, acho que a melhor jogada que ele pode fazer na gente é... De Anse e Beast. Você quer bater de Arceus de novo, né? Você quer garantir, porque... É, porque se a gente conseguir baixar outro kill, ele ganha energia, aí já era. Porque mesmo que ele use o Blower de uma vez, ele vai achar o Blower no momento bom, por causa do Marcargo. Ele não vai ter outro. A gente já tem o Killian no Descartes também. E é só um Blower. É só um Blower, né? Normalmente. A lista Core. Padrãozão, né? É isso aí. É porque os Re-Lord começaram a usar o Weakness Policy, né? Mas aí o meta já mudou. Tiraram as Weakness. Então... Não sei. Mas geralmente espere por um. É, esse conhecimento aí do Lucas nesse momento, que é um nível meio que, tipo assim, quando você chega nele, você fica bem confortável. Eu, por exemplo, sei que esse deck ganha um pouquinho de força. De novo. O Buzz Garb. Ok. Mas que ele tem um negócio aí é demais pra mim, sabe? Lílian, pra 5 primeiro? Isso. Sem White Curran ainda. E aí? Eu acho que a gente vai dar o Marshadow, só pra garantir. Faz assim, liga essa Choice, não faz diferença. Liga ela no Arceus. Ou não, liga no... Liguei. Eu ia ligar na Feira Almoço, mas tudo bem. É... Usa o Marshadow. Caramba, não era o dia. Porra, não era o dia. E agora? Bater pra matar? Ou? Eu acho que a gente tem que matar, porque energizar outra coisa ali não vai fazer diferença. Aqui, Uren, levando mais de um prêmio, a gente vai ficar na vantagem. Porque... Bom... Ele vai comprar um prêmio quando matar, a gente compra mais de um. É gigante a gente matar esse Macargo? Como que é? Ou não? É melhor sempre focar os bashol e... É que assim, geralmente quando joga o Bus Garbo, eu foco no... Eu foco no... No Psico ali, no Trubt. Porque ele... Depois que passa dos quatro prêmios e não tem o... Mais o Garbo Dora em campo, ele não tem mais como te matar nunca mais, sabe? Entendi. Só que como a gente não tem muito item, eu acho que talvez seja melhor matar o Macargo mesmo. Só que... Depende do que ele pegar nessa bola. Se ele pegar um bashol e a gente mata o Macargo. Pegou um bashol. Porque daí... Se ele não pegasse um bashol e a gente matando esse, ele ia perder o Slade Hammer, né? Sim. Mas ele não quer perder. Então a gente mata o Macargo. Só que tem um probleminha aí, né? Hum. É que a gente não tem Kiuri. Mas aí... Tá diminuindo o baralho ali. Uma hora vai vir na... Na Jovem Lilia. Olha aí. Outro Guzman. Topper. Pera, 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 pera. Tá. Confia no deck. Liga energia de água no Arceus. É, vê o descarte da gente. E o dele. Tá bom. Beleza. Beleza. É, ele ligou a energia Tutti Frutti lá atrás, né? Sim. Meu problema é que, por exemplo, a gente vai... O que a gente... Ele vai matar a gente. No próximo turno. Tudo bem. E você acha que ele vai matar com o Bano com... E aí, a gente não vai conseguir matar nada. Porque a gente não tem Arceus. Não tem mais Kill. Mas é o seguinte. Se ele não tá com o Field Blower, se você mata o Macargo dele, é a sua melhor opção. Não, eu pensei em dar a Lily. E bater só a quarentinha. Porque ele não vai conseguir matar a gente de todo jeito. Dá a Lily. Fazer a mesma coisa contra o Impolion, sabe? Tá lá, achando. Isso, perfeito. Agora pega o Kill, né? Baixa a Zebra. Vê quantos itens a gente tem no card. Três, né? Só... Três. Não sei se precisa dar seu Corpete. Acho que não. Não precisa dar agora, não. Agora você pode matar. Matei. Porque agora, se ele der Blower, a gente bate de Arceus. Se ele der não matar, a gente bate de Kill de novo. E liga outro... E cega a vida e tá tranquilo. Outro bastão, é. Ó, agora esse menino bate muito, hein? Preocupei com a Zebra. Ele só tem... Ah, três. Mas a gente vai guzmar ele. Tá bom. Vai ser o próximo alvo. Olha aí o menino. Caramba, ele não tem nada. Ele vai comprar no Oranguru, né? Vamos ver se ele tem Blower. E agora? Ah, ele... Se ele tem ou não é... Se ele tem, ele sabe como jogar, né? Então ele vai jogar agora. Agora se ele não tiver... Acho que é mais se tem ou não tem. Porque não faz sentido. Não usar, né? É. É o momento da Play Plástica. Não dará. Olha aí seu Ventilador. Ou não. Não tem Ventilador. Esse deck tem de Ansi? Tem. Tem de Ansi. Ah, ele não tem Blower não. Senão ele tinha pegado. Só se vier na Lily. Tipo, ele não viu a jogada. Porque senão ele ia ter usado, né? Às vezes ele... É, pois é. É a minha linha de assassino ali, né? Sei lá. Não tem. E cara, o Blower é uma carta que, tipo... Tá fazendo muita diferença. Ultimamente, sabe? Porque tá todo mundo tem uns tools bons. E ninguém tá usando o Blower. Então... Eu acho que é o momento de começar a usar. Sobe a Feira Almoça. Free Retreat. Comprar. Baixa o outro Kyurem. Liga o bastão no Kyurem. A gente tem lá... A gente tem quatro itens, né? Pode dar com a Pet. É, mas com o Blower vai pra 140, viu? Uhum. Na real nem precisava dar soco a Pet, mas... É, pois é. Agora dá o Gusma no... No Evile. Ele pode fazer outro Evile, mas ele já perdeu um. Não, mas tá de boa ainda. Eu acho que ele tem o Evile. É, tem. Vê quantas energias ele já perdeu. Dois. É porque ele só bate com o Garbodor com o Raybon. E são duas ou três? Quatro, eu acho. Ele vai com tudo? Quatro Rainbow mesmo? Quatro Rainbow. Esse deck eu não gravei, inclusive, viu? É um dos decks que eu não gravei. Às vezes, se ele achar uma lista interessante disso, pode ser que seja uma boa. Ah, a gente pode fazer uma. Eu não gravei esse. Outro deck que eu tô ainda com vontade de gravar aqui no canal é o Naganadel com Quagsar. Esse eu não fiz ainda. Cara... É porque eu não tenho a lista boa disso, entendeu? É porque eu sei que o deck é muito versátil. E aí vários youtubers gravaram, mas eu achei todos bem ruins. A gente tinha gravado o Naganadel, você lembra? Com o Tapococo. Não, sim, a gente gravou. Esse daí rolou. Show. Mas esse novo com Quagsar é interessante, sabe? Eu acho o deck bem versátil. Tem ele com Gairados, tem ele com tanta coisa, sabe? Sim, sim. Não, mas esse foi o que você perdeu o vídeo. É verdade. Que a gente... Que não salvou. Talvez o deck era legal, mas o Naganadel com Quagsar tem muita coisa pra fazer com ele. Então, aí nessa muita coisa, eu geralmente eu faço uma curadoria, sabe? Eu espero pra ver se vai ter alguma lista God chegando por aí. Uhum. Mas a lista God não chegou não, no caso. Pra pegar tudo. Liga no Kyure. Aí, viu só? A gente gastou uma Copete... A toa. A toa. Pode subir o Kyure mesmo. Quantos itens no descarte? A gente tem cinco, né? Ele não mata ainda com o Gairada. Nem com o Kukui. Seis itens. Seis, é. Kukui mata. Preocupante. Faz assim, liga o bastão na frente. E dá a Lili. Pra tentar achar um outro Kyure. Kyure na mão. Peraí, quantos Kyure em cima do descarte? Acho que tem dois. Três. Todos. Volta todos pro deck. E dá a Nash Ball. Não, não. Sim, sim. Todos pro deck. De todo jeito a maca faz estourar. Sim. E aí você pega um com Nash Ball. Tá, perfeito. A gente vai ligar essa energia de fogo. Liga de água na Feromoça. Por quê? Porque o bastão eu confio. Tá, agora você só destrói ele aí. Destruí ele aí. Bom, ele não tem bastão, né? Então isso quer dizer que eu vou bater por mais um turno. Pelo menos o meu próximo prêmio eu tô com o cara que eu pego. Sim. Eu só acho que a gente podia ter acabado com... Não, mas depois daquele turno ele deu uma Lili e ficou com a mão grande. E o Macargo nem tava mais fazendo tanta diferença assim. Ah, é porque, por exemplo, às vezes ele não tem energia, sabe? Mas ele vai dar um jeito de ter essa energia aí, sei lá. Colocou alguma coisa no topo. Ah, ele vai dar um Nogueira. Show. Comboa aí. Mas a gente era obrigado a matar o Evile. Sem dúvida. Porque ele tava matando a gente. Ó, a gente tá bem na frente ainda. A gente tá um Prazer na frente. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Ah, eu só pego três, né? Só pego três. Só três. Só um. Só pode subir o Q, né? Não, foi mal. Eu subi a Feromosa. Tá recusado, beleza. Tá, vamos lá. Essa Choice, você pode ligar na Feromosa mesmo. Na Feromosa, na Feromosa. Ai, ai. Agora é um dilema. Porque a gente não tem Q, né? Você vai ter que dar... A habilidade da Zebra. Em tudo isso. Beleza. Baixa o Q, ele. Liga uma energia de água nele mesmo. Quantas aquapete no descarte? E quantas energias de fogo? Duas. Nenhuma. Uma, uma. Uma com a que tá ali vai ser duas, né? Beleza, recua e bate. E mata eles. Dá pra achar, mas vai ser um milagrinho, hein? Pra gente achar. Mas a gente tem dois prêmios de vantagem. Sim, no próximo turno que a gente não atacar, a gente bate em Arceus. A gente tem 21 cartas no deck, tá... É, vai comprar um suporte, né? Alguma hora, por exemplo, uma Cynthia. Tem várias Cynthia ainda. A gente tem a Zebra ainda. A gente vai pegar outro Q, ele. Dá a Zebra. Tem que tomar cuidado que não pode zerar a mão. A Zebra, né? Será que não arrumaram isso? Não quero testar, né? Ele concedeu. Parece que não achou energia. Passou essa vergonha aí. Eles já gastaram três vergonhas. Passou essa vergonha aí de não achar energia. Com o Magikarga em campo. Mas com a mão cheia. E não podendo combar com o Oranguru. O Oranguru dele não fez muita coisa, né? Ele comprou uma vez. Ah, mas salvou aquele turno, né? Se ele jogasse uma Custom Catcher. Olha aí. Compre até ficar com três. Esse jogo é uma só. Pô, achei show. Achei que foi equilibrado, foi bonito. Ganhando todas, né? E o deck acho que funcionou absurdamente bem. Eu não gravaria esse deck nunca mais. Eu deixaria esse vídeo numa prateleira. Que, tipo, acho que quem quer conhecer o deck de Kyurem Branco não vai fugir disso. Tá ótimo aqui. Você viu tudo que poderia acontecer. E, tipo, tudo não, né? Nunca é tudo. Mas 80% do que deve ter ido aí, sabe? Do que você precisa conhecer do deck foi. Você viu como jogar com mãos ruins. Com mão boa é fácil. Show. Bom, Lucas, é isso, velho. Agradecer aí. Lucas, você tá dando coaching esse ano? Já voltou ou não? Enquanto você tá longe, você tá dando uma poupada aí? Eu tô dando coaching, sim. Mas como eu tô na França, nessas férias, eu só tô fazendo coaching pelo online. Eu não tô fazendo presencial. A não ser que a pessoa esteja aqui, né? Bom, então pra você que tá aí jogando competitivo, quer dar uma melhorada. Ou pra você, papai, mamãe, que quer pegar umas aulas com o seu filho. Às vezes já até pega aula, mas quer dar ali uma diferenciada ali, né? Quer pegar um estilo diferente, dar uma melhorada. Tentar estudar um pouco mais, né, cara? E pra ir pra outros lados, eu vou deixar o contato aqui do Lucas no Facebook dele. Pra você entrar em contato e poder pegar um coaching aí com ele. Se você quiser aprender um pouco mais. Vocês viram aí o jeito que ele joga. Ele é mais calmo, mais tranquilo. Muito controle, assim, tipo, da mesa o tempo todo. Eu acho que é interessante. Com certeza vai ser uma vertente diferenciada. Eu acho que todos vocês que jogam aqui no canal. Eu, particularmente, eu consigo ver a diferença de vocês, assim, mais nítidos, sabe? Agora, espero que o pessoal também consiga ver, assim. Cada um que vai passando. Pelo menos sabe que não é igual. Que, né? Tipo, ah, não. É bom. Jogador bom. Jogador bom. Não. Não é só jogador bom. Eles são bem diferentes, na minha opinião. Você, eu, Ada, Semedo, Modesto. Vocês são... Cada um vai pra um lado aí. Cada um tem um estilo, né? Cada um tem um estilo. Não, mas olha aí. Foi bom. Foi bom. O deck é bom. Um bom 2019 aí pra galera. Espero que seja bom pra todo mundo. E vamos nessa. E é isso. Esse ano tem Inter no Brasil de novo. Esse ano? Ah, tem. Lógico. Depois do ano passado... Tem dois, né? Só que só em novembro. Se o Nakabata é lá, aí o mundo não tiver intervenção alienígena, aí teremos Inter em novembro. Vamos aguardar aí. Pode ser que aconteça. Não era em 2019 que estava marcado a intervenção alienígena? Era. Em julho, né? Aí, ó. Vai aqui, né? É novembro. O qual é o risco é isso? Se não tiver intervenção alienígena, então, novembro Inter no Brasil. Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Lucas, muito obrigado, hein? Tamo junto. Valeu demais. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. E pro Fitch dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu. Uhul. E pro Fitch dos Brothers pra encerrar. E pro Fitch dos Brothers pra encerrar. Tchau.